Fala galera, beleza pura? Estamos hoje aqui, domingo de manhã São 10 da manhã Estamos saindo no rolê aqui Vamos fazer hoje dois shows com a rapazeira do Camisa 10 Vamos sair nesse rolê aí Frenético 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 E aí galera, tamo aqui hein, a zoeira começou viu, eita boa, é nóis viu, é nóis A bolada, aqui ó, o gesmente show aqui, camisa 10, participação de dois caras famosos aqui ó, Rodriguinho dos travessos, foi ele aqui ó, aí Rodriguinho, aí ó, bronzeado, bronzeado, tá bronzeado pra caralho, e o bonzinho trabalha aqui ó Olha lá Pela união dos seus poderes É bom, Dessa Ei, a senhora vem embora Vem, pule em pelúcia Coração gelado É galera, Lidio Santos aqui na área Diretamente do Enotel Hotel super bacana aqui Faltou essa alfa, Pai? Faltou a zeada aqui, a trajeira material Que amém, pule em poucas E o Dessa Qual a nossa paixão De um tudo que viveu A de uma A de uma A de uma Deus é bem Tu não fala a saber Deus é bem Você não sabe pra mim Até não se quente Até não se quente Que não te quente Pra mais tritan говорил Música 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 Música